Você sabia que nem sempre os cães de pequeno porte são os mais indicados para ambientes de apartamento? A gente tem, por exemplo, cães muito ativos como o Beagle, que não se encaixam bem na maioria das vezes em ambientes de apartamento porque destroem tudo e estão sempre querendo fazer alguma coisa. Em contrapartida, os cães um pouco maiores como os Galgos, no caso aqui eu tenho dois exemplares da raça Whippet, são cães muito energéticos, mas que fazem lá a sua atividade física durante alguns minutos do dia e passam boa parte do dia dormindo e ficam felizes em estar aconchegados no sofá, assistindo televisão com a gente a maior parte do tempo. Cães muito silenciosos, não costumam dar trabalho com o vizinho e nem nada disso. Uma raça excelente para se ter em ambientes reduzidos como os dos apartamentos, o Sr. Whippet. Cães muito silenciosos.